Olá, para você que quer expandir seus conhecimentos na área da psicologia, o Portal Educação oferece o curso de Psicologia do Esporte. A Psicologia do Esporte tem como principal objetivo compreender os fatores psicológicos que interferem na prática de exercícios físicos e do esporte. A Psicologia do Esporte, abordando a influência que o psiquismo, a motivação e a emoção exercem no desempenho do atleta, visando promover sua saúde física e mental. Será abordado os principais conceitos da psicologia do esporte e do exercício e os últimos avanços científicos sobre a psicologia do esporte, proporcionando ao profissional bom entendimento dessa prática profissional. Portanto, não perca essa oportunidade e faça já sua inscrição. Acesse o site www.portaleducação.com.br Esperamos por você em nosso ambiente virtual. Até lá! Tchau! Tchau!